No dia de domingo, duas horas antes de se iniciar a final do campeonato goiano, esse casal, segundo relatou a moça, que também foi baleada, eles tinham saído da casa da mãe do menor, a sogra dela, e estavam indo em direção ao mar de Germana, a geórdia de mar de Germana. Esse pessoal da moto que estava dirigindo esse casal, pilotando, não percebeu que estava sendo seguido. Segundo ela, não houve nenhuma briga anterior, nenhum problema, ela não sabe de nenhum fato por parte do namorado dela que estivesse sendo ameaçado de morte ou algo assim. Então, tudo indica que, de fato, tenha sido algo relacionado a torcidas. Tinha uma concentração de torcedores do Vila Nova logo ali abaixo, perto do mar de Germana, sendo monitorada. E esse rapaz pode ter sido confundido com um dos torcedores já desgarrados dessa situação onde estavam ali os vilanovenses aguardando o início do final do campeonato goiano. A moto emparelhou, foram feitos vários disparos, a moça grávida tomou um tiro na perna, grávida de sete meses, e já o namorado dela, adolescente, de 17 anos, foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, sendo um no braço, três no tórax, até ontem, hoje nós não temos notícias atualizadas ainda, mas até ontem o estado de saúde dele é considerado gravíssimo, com alto risco de resultado morte. Agora, ele estava com alguma camisa de torcida? Estava, Luares, ele estava com a torcida de uma torcida organizada, torcida de time do Vila Nova, torcida organizada. Nós estamos fazendo um trabalho aí, Guadalupe Metropolitano, o grupamento de Roma muito intenso nessas questões de policiamento, principalmente nos dias de jogos em locais onde a gente sabe que eles se concentram. Está proibido aí a permanência estadiana nos campos de futebol, nos estádios, mas nós sabemos que eles se reúnem, saem para se reúnem em bares, em praças, em locais aí, para estar assistindo esses jogos. E a torcida da outra parte, que não tem nada a ver com isso, sai de casa simplesmente para ir caçar confusão e implicar, porque no domingo os torcedores do Goiás tinham que estar em casa, assistindo a final pela TV. Mas alguns aí, né, baderneiros, foram para a rua para caçar confusão. Há indícios, sim, de que tenha muito destino aí essa questão das torcidas organizadas. Esse rapaz que aparece nas imagens aí agora, essa camisa que ele está vestindo, é uma camisa clara dos times do Goiás, e ele deu suporte. As imagens são muito nítidas no local lá, esse casal passa na frente, eles vêm atrás, esses dois motoqueiros aí de blusa preta devagar, emparelham neles, há os disparos, aí a câmera não pega mais, e esse rapaz de moto vermelha, camisa verde do Goiás, passa, vai lá na rotatória à frente, contorna essa rotatória por três vezes, vigiando, monitorando, aguardando o pessoal aí, a dupla. Quando essa dupla sai, ele se encontra lá na frente, em frente do comércio, e segue viagem juntos. Nós temos... Então, na verdade, tinham duas motos, uma com duas pessoas, outra com uma pessoa só, seguindo as vítimas. Sim, as imagens deixam claro isso, que vem o casal na frente, logo após, vem uma moto aí garupada, e a seguir uma moto com o indivíduo sozinho. Nós temos aí trocado informações com a Polícia Civil, nosso presidente e comandante, o Elton Paranhos, tem trabalhado essa questão aí em cima, com os diretores da Polícia Civil, o delegado-geral, e passando informações para que a gente possa chegar ao resultado do fim de encontrar essas pessoas. Nós já recebemos algumas denúncias, pedimos às pessoas que continuem aí passando informação, seja através do 197 da Polícia Civil, através do 153 da Guarda Civil Metropolitana, ou do WhatsApp aí, Romulo Denúncias, que é o 995749570. Todas as informações serão checadas para que a gente chegue rapidamente a esses indivíduos. Como eu disse aqui algumas vezes, é a oportunidade deles também, de estar procurando um advogado ou não, assim como eles entenderem melhor, e estarem se apresentando à justiça, que é o que eles precisam fazer. Graças a Deus aí, não teve nenhuma situação de risco para o bebê, essa moça grávida de sete meses, mas o jovem está aí em estado gravíssimo, a grávida já está em casa, e agora resta-nos levar esses homens à justiça para responder por essa dupla tentativa de homicídio. É, estava tudo errado lá, né, comandante? O menor de idade dirigindo uma moto, uma grávida na garupa, os demais ali atrás se fazendo, então, ou seja, tinha muita coisa errada nessa história. Vou aproveitar o comandante da Romul, o Wagner Rodrigues, aqui para falar para a gente de um homem que foi preso por agredir a ex-companheira. Pois é, Aloysio, você tem noticiado aí, meu irmão, eu te acompanho as notícias que você também posta, as coisas que você tem apresentado, parece que as coisas estão viradas, né, de perna para cima. A gente está vivendo um momento de pandemia, as pessoas têm ficado mais tempo juntas, têm perdido algumas coisas também, emprego, estabilidade, e principalmente a saúde mental. É muito... A gente sabe que essa questão de denúncia, de agressão, violência doméstica, também aumenta por conta das campanhas que a gente faz de educação, falando para as mulheres denunciarem, para elas não se calarem, porque muitas mulheres viveram muitos anos sobre esse julgo de violência física e psicológica sem denunciar. Mas também o momento que a gente vive tem piorado muito essa situação relacionada à violência. Nós temos aí um grupo na Guarda Metropolitana que é a mulher mais segura, que dá muito aconchego, afago, que cuida dessas vítimas. E a Romul está aí como braço forte, também para ajudar as vítimas, mas principalmente para combater o infrator criminoso que insiste em agredir a sua companheira. Às vezes a mãe, nós tivemos um caso agora no final de semana de novo de um filho que bateu na mãe por um caso absurdo. E ontem nós tivemos essa ocorrência. A gente estava saindo aqui, inclusive, da Rede Record, fomos acionados por um GCM colega nosso e formando essa situação. Esse rapaz aí foi casado durante quase 13 anos com a sua ex-mulher, está com mais de um ano separado. E por umas questões aí, segundo ele, de filhos, outra coisa desandou, o caldo engrossou e ele acabou agredindo. Foi conduzido a DEAN, delegacia da mulher, autuado por vias de fato. O pessoal até perguntou, essa questão assim, pergunta muito, vias de fato, isso não seria troca de agressões, um registrar contra o outro. Não tem nada a ver. A diferença entre vias de fato é agressão ou lesão corporal. A lesão corporal tem que ter alguma lesão, como se dizem mesmo, lesão corporal. Alguma coisa que fique evidenciada, seja lesão grave ou lesão simples. Na questão de vias de fato, é caracterizada quando ele agride, mas não deixa lesão, então às vezes puxa pelo braço, como foi feito ontem, arrastou de um quanto a outro, forçando uma conversa que a mulher não queria ter. Porque os homens precisam ter mais a cabeça no lugar, as mulheres também ter mais a cabeça no lugar e tentar seguir suas relações. Se não dá, cada um seguir o seu caminho, porque igual esse cidadão aí não tinha passagem. E agora vai ter que conviver essa vergonha para os filhos, que ele tem um casal de filhos, com a passagem pela polícia, dilacerando mais uma família que já foi dilacerada na separação. Então as pessoas precisam mais, sem falar em religião, procurar mais Deus, procurar mais ajuda psicológica, porque o nosso trabalho não é julgar o que levou àquela situação de agressão, é conduzir à justiça quando o crime acontece. Eu quero agradecer ao Wagner Rodrigues, muito obrigado, toda a equipe da Guarda Civil, a Romul também, é uma situação triste, complicada que a gente está vivendo, se já não bastasse a pandemia. Muito obrigado, comandante, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Lárcio, estamos sempre à disposição, a Guarda Civil Metropolitana, o grupamento de Romul, a sociedade, conte conosco, através do 5.3 ou do Romul Denúncias, porque todas as denúncias e situações serão averiguadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.